E estamos começando mais um vídeo de looks da semana por aqui. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro todos os looks que eu uso para trabalhar durante a semana e posto aí todas as terças-feiras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever, né, se você gostar do que ver por aqui. O look de hoje é um look para um clima meia estação, não está nem frio, nem calor por aqui, então pode fazer até um look um pouco mais elaborado. Eu escolhi algumas peças no último vlog para usar nos próximos dias e uma delas era essa camisa. Essa aqui é uma camisa cinza, meio transparentezinha, tem um tecido meio acetinado, que eu acho lindíssimo. E o que eu gosto da camisa é a versatilidade. Então, a gente consegue usar ela como camisa tradicional, toda fechadinha, ou, né, semi-aberta, dá para colocar uma parte para dentro da calça e outra para fora, ou toda aberta, dá para amarrar. Então, hoje eu escolhi usar ela como terceira peça, assim, abertinha mesmo. Ela é uma camisa um pouco mais compridona, que atrás também é ela mais comprida, então eu gostei de usar ela dessa forma, mais abertinha, porque a promessa era de 30 graus. Não chegou aos 30 graus, mas foi suficiente para o dia de hoje. E aí, como ela tem esse tom aqui de cinza, é um cinza mais frio, tem um pouco de azul, né, um cinza mais azulado, eu escolhi acessórios no prata. Então, hoje eu escolhi um colar mais maximalista, de bolinhas, ou pérolas, não sei, acho que são bolinhas, de esferas. E aí, um brinco desse de gota, que está em alta há alguns meses já, e eu gosto bastante desse formato, e aí eu pensei em usar os dois juntos, no geral eu escolheria um brinco menor, ou um colar menor, mas eu achei que os dois iam conversar bem, e eu gostei, acho que trouxe uma certa modernidade aqui para o look. Na parte de baixo eu coloquei uma regatinha, essa aqui imitando um courino, assim, ela é estilo Cire, então eu achei que também traria um pouco de textura para esse look. Na parte de baixo, uma calça preta, eu até pensei em trazer um cinto aqui, mas eu gostei dessa silhueta, assim, um pouco mais limpa, menos marcada, de qualquer forma que eu tinha um mix de texturas, então eu achei que não precisou. E aí, nos pés, tênis. Eu ia ir com um slink bag, aquele vinho, sabe, que é a inspiração da Miu Miu, enfim, e eu achei que ia ser interessante esse ponto de cor. Mas quando eu calcei ele, vi que meu pé estava machucado, acho que da semana passada, então, no fim, não pude, fui de tênis mesmo, mas eu gosto dessa proposta também, esse visual mais cool. A bolsa de hoje é essa bolsa preta, eu adoro ela, uso em várias ocasiões, né, quando eu posso eu estou usando ela, e ela tem essa textura aqui também, então, achei que conversou bastante com o restante das peças, é só uma pena que eu não pude trazer o vinho, mas o branco aqui também está como um ponto de cor. Esse foi o look da segunda-feira, então, achei que comecei bem essa semana, até amanhã. Look da terça-feira por aqui, hoje eu tentei dar uma inovadinha, fazer algo diferente, se ficou bom ou não, não sei. Eu comecei o look, na verdade, pela calça, hoje eu escolhi essa calça pantalona preta, e é uma calça super básica, né, na verdade, começar o look por ela, é quase como se eu começasse com uma tela em branco, porque, né, dá pra fazer aí um milhão de combinações. Daí eu fui dar uma olhadinha na previsão do tempo, vi que hoje faria um calor moderado, porém ontem dizia que ia fazer bastante calor, e no final não fez. Então, eu escolhi essa camisa aqui, inclusive está com as mangas arregaçadas, e aí eu pensei que ia ficar muito sem graça, só a camisa e a calça, ela é de amarração aqui, uma camisa branca, eu ia dizer básica, mas não é tão básica, né, ela tem esse detalhe aqui nas mangas, a manguinha dela também é um pouquinho mais bufante, mas eu coloquei aqui pra dentro, pra não ficar muita informação. Pensei que eu poderia colocar pra deixar o look mais interessante, pensei então numa sobreposição. Aqui do meu lado, eu inicialmente tinha pensado em colocar esse coletinho aqui, mas aí eu achei que não ia conversar, as cores, enfim, tinha essa opção aqui também, e aí eu lembrei que eu tinha esse preto aqui, que eu inclusive não havia usado ainda, porque eu comprei esses dias, numa oferta relâmpago, e pensei que poderia fazer um conjunto, e de fato ficou parecendo que era um conjunto, né, já que ambas as peças são aí de tecido plano, bem parecido o tecido inclusive, mesmo tom aí de preto, então eu gostei, inclusive vai render ótimas combinações para o futuro. E aí, eu coloquei a camisa, o colete, a calça, eu pensei, tá sem graça esse look, o que eu posso fazer pra melhorar? Aí eu pensei em colocar esse lacinho aqui, esse laço é um broche, já mostrei pra vocês em alguns outros looks, geralmente eu uso com camisa assim, que a gente faz um laço, essa daqui é diferente, que ela tem, né, dá pra ver um pouquinho da pele, mas ainda assim, eu gostei, né, o laço não ficou tão grande, coloquei ele aqui, deu destaque que eu queria, aí eu pensei, eu coloco o laço, ou eu coloco um cinto, o cinto eu não gostei da ideia, então eu achei que o laço ficou interessante, e aí, eu não tinha reparado, né, eu não tinha colocado o brinco antes, eu estou hoje com este brinco aqui, de lacinho também, mas eu achei que ficou interessante, e aí, eu tava com o cabelo solto, fui inclusive trabalhar com o cabelo solto, mas sabe que ainda não tava achando que tava bom o look de verdade ainda, então eu peguei, e dei uma prendidinha assim, claro, de qualquer jeito, com o que eu tinha lá no trabalho, mas eu achei que ficou melhor, porque aí o rosto ficou mais livre, e deu destaque aqui, para a área do colo, do brinco, então, às vezes, é só um negocinho de nada, que falta pra deixar o nosso look mais interessante, E aí, nos pés hoje, eu escolhi esse óculos tratorado, pra dar essa vibe, tá um look meio dorameira, né, vocês sabem que eu gosto desse estilo também, e aí, de bolsa, continuei com a mesma de ontem, a bolsinha preta, porém, ela tem essa textura, então eu gosto bastante, então o look hoje ficou preto e branco, só um pontinho de branco, né, mas eu gostei bastante do resultado, como eu disse, fui construindo, construindo, e aí, resultou, nesse look que vocês estão vendo aqui, esse foi o look da terça-feira, então, até amanhã! Mais um dia, mais um look por aqui, hoje é quarta-feira, fiz uma combinação aqui de preto e branco, e uma terceira cor, quando a gente usa preto e branco, é legal, porque você pode combinar com qualquer outra cor, que vai ficar interessante, além do preto, né, e claro, do branco. Então, a peça principal do meu look de hoje, foi esse blazer aqui, é uma peça diferenciada, né, um blazerzinho de mangas curtas, eu adoro terceiras peças, e essa daqui, eu já tinha comprado há alguns meses, porém, como estava fazendo muito frio por aqui, acabei não usando. Ele é um blazer lindíssimo, se eu não me engano, é da linha Daisy, da Shein, e ela tem a manga um pouquinho maiorzinha, deixa o look mais interessante, mais alinhado, e vai do ambiente de trabalho, até o lazer também, dependendo das combinações que você fizer, dá para, de repente, colocar com um shortinho jeans, ou em alfaiataria, eu acho que vai ficar bem interessante. O meu look de hoje, a composição, é realmente para o ambiente de trabalho. Aqui por baixo, eu coloquei, essa blusinha de gola alta, ela, na verdade, é uma regatinha, porque, está bem quente por aqui hoje, e aí, eu escolhi combinar com preto, e a terceira cor que eu falei, é o marrom, né, eu escolhi essa calça marrom aqui, para conversar. Aqui está molhado, a gente estava lavando louça, vocês já sabem, né, não precisam repetir. É isso, sou desastrada, vou assumir. E para deixar o look mais interessante, então, hoje, fiz aquele penteadinho, né, do cabelo mais puxadinho, coloquei um brinco um pouco mais interessante, eu queria um brinco chamativo, mas não tanto, né, já que o blazer já é mais chamativo, coloquei a calça marrom, tinha sentido falta de um cinto, daí, coloquei esse daqui, que vem com a própria calça, né, no geral, eu deixo ela sem cinto, e aí, eu vou mesclando, né, como ela tem bastante, eu vou trocando. E aí, para conversar com a calça, nos pés, eu coloquei esse mocacinho aqui, no caramelo, eu achei que ficou bem legal a combinação, assim, né, então, preto e branco aqui para cima, e na parte de baixo, o marrom, né, e o caramelo. A bolsa é a mesma de ontem, a bolsa preta, que daí já era demais, né, se eu colocasse aqui mais uma cor, é, então, eu achei que ela ia conversar, ia ficar harmônico, e ia deixar o casaco brilhar, que, geralmente, eu escolho uma peça base, né, de look, a peça de hoje foi o blazer. Esse foi o look da quarta-feira, então, até amanhã. Look da quinta-feira por aqui, hoje trouxe uma combinação de look com tons mais claros, cores mais claras, tá chegando aí a primavera, tá esquentando por aqui, aí a gente começa a pensar em peças mais leves, mais fluidas, cores mais alegres, essa primavera-verão agora vai ser pautada nessas cores mais lavadas, né, o color candy, claro, quem gosta de colorido, cores mais vibrantes, continua, né, seguindo firme e forte, aí o verão é propício pra gente ousar aí nas cores, eu tenho vontade de usar mais cor, né, na primavera-verão, mas eu gosto também desses tons mais lavados, eu acho que conversa com o meu tom de pele. Hoje eu fiz, então, a base de look com uma blusinha branca, normal, essa aqui tem uma golinha um pouco mais altinha, não chega a ser uma gola alta, mas ela é um pouco mais alta. Ela é regatinha, né, porque hoje tava fazendo bastante calor, e aí por cima eu joguei essa camisa, né, uma camisa num tom de rosa aí bem lavado, quase assim um salmão, eu não sei se essa camisa tem viscose na composição, mas ela é bem molinha, ou é um poliéster assim bem legal, porque eu achei ela bem fresquinha, bem fluida, a cara desse look aí de transição pra, né, do inverno para a primavera, gosto bastante dela, ela é um pouquinho mais comprida, mas não tanto, e aí vocês já viram que na parte de baixo eu combinei com essa calça num tom aí de bege também, eu gosto dessa combinação de rosinha claro com bege, ou tons mais lavados no geral, né, eu tenho uma camisa azulzinha claro, eu acho que ela fica lindíssima com esse tom aqui, então fica aí uma dica de combinação de cores pra vocês também. De acessórios hoje, então eu coloquei uma corrente aqui um pouco mais presente, que ela tem elos maiores, e aí por isso eu coloquei um brinquinho mais discreto, pra deixar aqui a corrente brilhar. Além da corrente de acessório hoje, eu escolhi esse cinto, esse cinto aqui encapado, pra dar um acabamento maior pro look, eu gosto bastante de cinto, uso aí praticamente em todos os looks, né, aqueles que se encaixam, né, pelo menos às vezes, falta uma coisinha no look, e é o cinto, geralmente é o cinto no meu caso, né. Aí, além disso, nos pés hoje, eu coloquei essa sapatilha brilhosinha, quem lembra ela aí dos últimos, né, da última primavera, verão, usei bastante, usei ela, usei a preta, e agora vou voltar com força total, e aí fica um toque de metalizado no look, mas um toque bem sutil, ó, ela tá lá embaixo aí no meu pé, tá conversando com o restante do look, não tá atrapalhando, não tá chamando muita atenção, então eu gosto desses detalhes. E hoje, inclusive, troquei por uma bolsa clara, né, uma bolsa beige, essa aqui é uma bolsa sacola, agora eu não lembro se comprei na Renner, ou na Riachuelo, mas foi no final do ano passado, não deve ter mais, mas eu gosto desse tipo de bolsa, assim, que você só coloca tudo e vai embora, sabe, deixa eu colocar ela aqui, junto com o look, pra vocês terem uma noção, ela é bem grande mesmo, e eu gosto desse visual, assim, mais descontraído, despojado, né, eu diria que seria um estilo, assim, easy chic. Esse foi meu look da quinta-feira, então, até amanhã. Look da sexta-feira por aqui, tive que colocar o microfone, tem bastante barulho na rua, acho que estão fazendo obras, eu não sei se tá saindo bom esse áudio, eu espero que sim, tô tentando falar um pouco mais baixinho, pra não estourar aqui o ouvido de vocês, pois bem, o look de hoje é uma composição de preto e branco, eu já fiz preto e branco essa semana, né, mas são cores que eu tenho presente aí no meu armário, e o look de hoje eu comecei pela calça, essa calça aqui, nesse xadrez, que é de pull, eu acho, e aí eu fui construindo a partir disso. Como ela é uma calça, aquela de malha, né, não é alfaiataria, nem nada do tipo, procurei elementos pra deixar ela um pouco mais interessante. Então, pra isso eu escolhi esse colete, né, um colete mais, mais alongado, eu não sei essa dinâmica aqui de microfone, mostrar a look é meio esquisitinho, mas enfim. Então, eu escolhi esse colete preto, e aí por dentro, eu escolhi essa camisa, uma camisa branca, ela tem alguns detalhes aqui, mas ela ficou escondidinha no colete, a maior parte do tempo, então não tem problema. Bom, de acessórios hoje, eu estou usando esse brinco, é um brinco de coração um pouco maior, ele dá um pouco mais de presença, de impacto, ainda assim, eu achei que tava faltando alguma coisa, então eu deixei a camisa hoje um pouco mais aberta, e coloquei essa choker aqui, que é uma choker mais fininha, mais delicada, mas ainda assim, eu acho que ela compõe muito bem o look. Além disso, nos pés hoje, eu escolhi tênis, porque, tudo bem que tava super sujo, né, porque hoje é sexta-feira, aquilo iria, né, um look mais confortável, enfim. E aí, hoje eu troquei de bolsa, porque eu queria um ponto de cor aqui, não é uma cor super vibrante, mas ainda assim, tá fazendo um contraste legal, que é essa bolsa aqui, bem grande, bolsa sacola, essa daqui eu comprei no Shopee, dessa marca reta, ó, o look completo aqui pra vocês, o look de longe. Eu gostei bastante, é um look bem confortável, porém ele tá arrumadinho, né, por conta do colete, da camisa, dos acessórios, né, sexta-feira eu busco o conforto. Esse foi o meu look da sexta-feira, então, me conte aí, né, qual foi o seu look favorito, vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like pra mim, se inscreva no canal pra não perder nadinha, aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana, beijão, Deus abençoe.